Olá uke lindos e uke lindas, é isso aí depois de filmar o processo lá de colocar a roldana no ukulele vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar agora usando a correia, vai ser um vídeo muito simples, muito rápido é só porque muitos tem curiosidade, seguinte, isso aqui é uma correia de violão normal, se você achar uma correia menor talvez é melhor, a regulagem vai ficar melhor, eu ainda não encontrei, mas ainda tenho esperança de encontrar outra correia eu comprei a primeira que eu consegui achar na época, isso aqui é a correia dessa marca aqui, Basso Straps significa correia em inglês, tá galera? Eu não sei nada de inglês, mas alguma coisinha a gente tem que falar então beleza, essa é a correia, como é que funciona essa correia, para você entender, eu fiz até uma gambiarra aqui como que ela é uma correia de violão, tem hora que ela fica bem grande, então tem que fazer umas adaptações aqui para conseguir, ih, está começando a chover, para conseguir que ela fique menor, então beleza, a correia aqui tá, ela tem a regulagem, tamanho e ela vem com isso aqui ó, beleza porque uma parte você vai amarrar ali em cima no ukulele, na mão do ukulele e a outra parte ela vai encaixar na roldana se você colocar roldana dos dois lados, essa correia dos dois lados, você vai encaixar, só encaixar na roldana simples, simples assim, como eu coloquei apenas uma roldana, por isso que eu comprei a correia que já vem com isso aqui, tá? esse adaptador, aqui para fazer isso, né? com esse objetivo então é o seguinte, a primeira coisa que eu farei é isso aqui ó tá, soltando aqui a parte menor, ela fica encaixada aqui, tá galera você só faz isso aqui ó só passa aqui passou dentro do buraquinho passa assim por dentro, pronto se você quiser tirar, normal beleza, se você quiser usar no violão ou na guitarra, normal vamos lá de novo, bem devagarzinho, não tem segredo ó tá, beleza, correia ó eu nem cortei esse negocinho aqui ainda, eu sou muito desleixado, tenho que cortar então aqui ó beleza passo aqui ó passei opa, passei no buraquinho de um lado para o outro depois vou fazer isso pronto tranquilo agora no ukulele ó, grande mistério olha eu gosto de amarrar nessa parte mais embaixo aqui, tá? eu gosto assim tem pessoas que gostam de amarrar mais aqui em cima ou então até aqui eu já vi pessoas fazendo assim eu coloco aqui embaixo eu gosto de fazer assim você passa debaixo das cordas aqui tá bom? eu gosto de fazer assim passou beleza mesma coisa gente isso aqui não tem lógica aqui passei debaixo aqui das cordas olha, não tem segredo puxou aqui assim ó olha, 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 olha não tá dando nenhum nó aqui hein gente pelo amor de Deus senão eu vou estragar esse negócio tranquilo ó tá, essa parte tá aqui em cima jóia e aqui embaixo eu vou fazer isso aqui ó vou encaixar aqui na roldana não tem segredo gente e ela é novinha olha que bacana tá bom? beleza pronto eu fiz isso aqui e agora eu prendo aqui ó prontinho sua correia está pronta aqui eu tenho que regular ela mas só pra você ter ideia beleza agora eu posso ficar livre tocando em pé ó posso soltar então galera agora eu tô livre pra tocar em pé posso ficar de boa posso fazer igual a Taiman Garden fazer dancinhos sensuais ó que é ele tocar ó aí ó não precisa ficar preocupando em segurar o ukulele e tocar você pode solar assim tranquilo tranquilo cara tranquilo tranquilo é isso aí galera você fica livre pra fazer o seu som tá ligado? por isso que eu curto a correia aqui eu só tenho que regular ela agora vou fazer as minhas gambiarrinhas aqui pra regular então se você conseguir uma correia que seja de opa ou vacalhão no vídeo se você conseguir uma correia que seja até de cavaquinho de bandolim e tal talvez você vai conseguir adaptar melhor essa é de aeropá guitarra então acaba que tem que fazer umas gambiarras aqui pra eu regulo ela no máximo mas ela não fica no tamanho ideal que eu quero ou então se você tiver sua mãe que mexe com costura tia e tal você corta ali e diminui um pouquinho a correia que aí vai ficar mais fácil ainda é só cortar você na mão mesmo um pouco de cortar e depois pegar uma agulha ali e diminuir entendeu? aí você só vai costurar essa paradinha aqui de novo se você tiver alguém que mexe com isso então você leva algum alfaiate aqueles caras que mexem com couro costura couro porque aqui tem que ter uma máquina que ela aguenta o regaço como se diz né porque esse pedaço aqui como ele é couro tipo um couro então pra costurar aqui nesse tecido nessas fibras sei lá como é que chama isso é vai ter que ser uma máquina que ela aguenta né tal e dar uma costura bacana então na mão entendeu? você tem essas habilidades você pode fazer isso eu sempre tô sugerindo alguém fazer alguma coisa né cara porque eu tenho mania de eu é eu mesmo resolver minhas questões aqui com meus recursos técnicos pra não falar gambiarra e é isso aí galera fica muito legal pode colocar a correia que você não vai se arrepender se você curtiu dá um joinha reforça aí ativa o sininho pra é fortalecer a amizade falou galera tchau